Salve, salve, amigos da Criptomoeda. Joe, Cripto na Voz, editor do canal The Cripto News. Vamos com mais um conteúdo, nota mil. Inscreva-se no canal The Cripto News, eu conto com a sua inscrição, beleza? Muito obrigado a todos. Bora lá, vamos falar do Alan Musk, que publicou aqui, né? É o dia de alguma coisa aí, né? ST, não sei o que, não dá para entender. Estados Unidos tem suas culturas e comemora diversos dias, diferente do Brasil. O Brasil comemora mais dia de santo, né? Se você parar para pensar, comemora mais dia de santo do que coerência, né? Lá nos Estados Unidos parece ser coerente, comemora diversas coisas aí. E aí tem mais um dia lá que comemora, olha só, né? Esse tal de ST aí, é... Patricks, não sei como é que é isso aí, alguma coisa, né? Aquele personagem verde, né? Enfim, essa comemoração, todo mundo aí comemorando, a música apareceu aqui para colocar o seu cachorro. Os seus cachorros, né? Então tem esse aqui, os cachorros dele parece que está tudo gordo, esse maior aqui, né? E esse, esse aqui, a gente conhece esse do meio aqui, né? Ah, claro, sim, sim, né? Não é segredo. Esse aqui é o Flock. Ah, você não conhece não o Flock, cachorro do Alan Musk, que adotou pequenininho, como é que ele já está grande, ó? Flock, o cachorro Shiba Inu do Alan, o Dogecoin dele, né? E é isso aqui, ó, você percebe o tanto de Dogecoin no chão aqui. Ele sempre faz essa manipulada e dá uns créditos para Dogecoin. Então você percebe um monte de moeda. E se você estudar bem, você vai ver aqui um Doge, ó. D de Doge, Doge, Doge. Essa foi a cartada da vez do Alan Musk, aí, uma jogada nata. Ele só não deixou tão evidente essa moeda, né? Então, muita gente acaba olhando e acaba não percebendo que tem o Doge ali. Lógico, evidentemente, ele queria dar ali uma manipulada ali no mercado, né? Uma controlada, mas não funcionou muito que o mercado, ele está desabando mesmo. Essa publicação foi feita aí ontem, né? No dia 17, aí. E está aí, né? Essa manipulada articulada pelo Alan Musk, aí não afetou muito o Doge. Você pode ver que nas últimas 24 horas, aí, o Doge ainda caiu bastante junto com o mercado. Justamente por isso, porque ele não articulou bem aqui, ó. Doge aqui, ele poderia botar um moedão gigante aqui. Aí sim, o povo ia ficar desesperado e ia ter uma força de compra para o Dogecoin. De certa forma, ele tentou aí. E o Flock, por exemplo, que o Flock está ali presente, o Token, em homenagem ao cachorro dele, ele também não recebeu essa mensagem para si, ou seja, não adiantou de nada. O Flock também continuou caindo. E só hoje, 15% de queda do gráfico nas últimas 24 horas mostra um desabamento enorme, né? Ou seja, não funcionou tão bem, tá? Ele tentou, né? Ele tentou aí, mas não funcionou. Essa moeda verde aqui poderia até usar ou servir de mensagem para Pepe ou para o Bome, mas ambos também estão aí desabando a todo favor, né? O mercado, ele agora é de correção e é uma correção muito forte, né? Só aqui o Bome, aí, uma queda extraordinária de 30 e o Pepe aqui com 12 caindo a todo limite. Ou seja, uma publicação bem articulada pelo Elon Musk, poderia ser melhor, mas não funcionou de maneira nenhuma. Até o próximo vídeo.